E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês, mais um episódio aqui da nossa série de Sky Factory galera E hoje nós vamos dar continuidade aqui as nossas plantações, tá? Hoje nós vamos mexer com Magical Crops e um pouquinho de Botânia Vamos iniciar Botânia também por aqui, não só na outra série Vida da Floresta É, eu vou ter que mexer com Botânia um pouquinho porque vou precisar de uns itens do Botânia pra poder fazer um treco aqui Que vocês vão ver hoje nesse vídeo, não sei se vou conseguir fazer tudo, né? Porque Magical Crops tá muito complicado, gente, já era um mod difícil, agora tá mais, parece que tá mais Mas enfim, fiquem aí, assistam até o final e se gostarem do vídeo deixem aquele like maroto Faça comentários e compartilhem nas redes sociais, beleza? Então aguenta aí, bora lá pro vídeo E então galera, vamos lá Hoje nós precisamos fazer esse tal de Lillipeds of Fertility, tá? Pra aumentar a velocidade do cultivo das plantas lá do Magical Crops, tá? E vou tentar fazer essa Iron Seed aqui, não sei se vou conseguir fazer, mas vou tentar Então bora ver como é que é que faz essa Lillipeds aqui, Lillipeds Essa aqui ó, Lillipeds of Fertility É complicado, olha aqui, porque que eu preciso do Botânia? Preciso desse fertilizante floral Nós vamos fazer esse fertilizante floral Aí temos esse Magical Fertilizer Que também, é, não é tão difícil, mas usa diamante Então nós vamos precisar de quatro diamantes Esse aqui vamos precisar de farinha de osso e umas, uns pós Uns pozinhos coloridos aqui do Botânia que eu não tenho Então nós vamos usar essa receita aqui, tá? Com os corantes normais do Minecraft, tá? Porque não tenho Botânia, não tenho flores do Botânia aqui Não spawnou em lugar nenhum ali naquelas áreas verdes Não spawnou nenhuma flor do Botânia Então nós vamos precisar fazer as flores do Botânia Com esse fertilizante floral aqui Então eu vou precisar fazer bastante disso aqui Não só pra essa receita do Lillipeds Mas pra também tá spawnando as flores do Botânia E a gente começar a mexer com ele, ok? Então primeiramente, deixa eu ver Vamos fazer esse esqueminha aqui Vamos pegar diamante, quatro diamantes Isso aqui eu tenho pra lá, isso aqui também tenho É que eu tenho uma área aqui onde eu tô colocando toda a plantação do Magical Crops Então deixa eu baixar, vou descer aqui rapidão E aqui começa a alagar demais Porque aqui é um lugarzinho onde tem minha maquininha Então olha só, não alaga muito, mano, não alaga muito Enfim, vamos pegar aqui quatro diamantes Um, dois, três, quatro diamantes Talvez eu vou precisar mais Eu vou ter que voltar aqui com certeza O que mais? Aqui temos farinha de osso Nossa, né? Tá tudo... Deixa eu ver aqui Vou pegar um pack de uma vez E vamos ver se a gente consegue fazer... Ah não, tem que fazer lá Tem que fazer lá Então vamos subir de novo Devagar e sempre E vamos até a nossa área de plantação Né? Corre aí, corre aí, vai Corre, mano Deixa eu mostrar pra vocês aqui Vocês lembram que fizemos no episódio passado Esse treco aqui Pra molhar as plantas Pra irrigar as plantas E agora eu fiz uma melhoria aqui Porque a água, ela vai acabando com o tempo, né? Então eu precisei fazer isso aqui, galera Tá? É um aquos... Aquos accumulator Em inglês, né? Acumulador de água Ele vai gerando água aqui infinitamente Tá? E vai enchendo o meu tanque Onde tava o meu trequinho aqui Meu borrifador E aí vai ter água infinita Muito bem Aqui é a minha área do magical crops, galera Então aqui que eu vou... Tal... Por que que essa porcaria dá dano? Eu vou estar trabalhando aqui Com as minhas sementes mágicas Então... Vamos pegar aqui Um pouquinho disso aqui Só pra gente ver Como a gente vai Se dar aqui com essa pinóia Olha, deu quatro Certinho, hein? Certinho O que mais? Vamos precisar fazer esse treco aqui também Então eu tenho aqui Corantes E... Isto, tá? Vamos fazer essa receita aqui Ó, vamos fazer tudo Pra eu precisar mesmo E agora nós temos que fazer A vitória régea, cara Aí que tá A vitória régea Vai ser difícil Insulator E fitogênico Nossa Infusão com mana Aí eu ia precisar de vinhas Mas aqui não tem vinhas O único jeito é fazendo Ela com o magical crops Criando essa nature seeds E pra fazer a nature seeds Eu vou precisar de uma minicio seeds Que eu tenho Ave Maria Vão ser nove minicio seeds E... Vou precisar E vai chover de novo Vou precisar dessa Astio Astio Essence E pra isso Eu vou precisar dessa Wicc Infusion Olha aí, ó Diamante Ou esmeralda Ou bloco de ouro Envolvido por o minicio seed Que beleza Ok Então tá Vou lá pegar Tudo que eu preciso Volto já, galera Aguenta aí Beleza, galera Estamos aqui Já fiz a Wicc Infusion Wicc Infusion Wicc Infusion Stone É cada nome doido É basicamente um diamante Envolvido Aqui Por Minicio seed Tá Aí dá Wicc Infusion E ela tem uma durabilidade De 256 Então tem 256 usos Eu posso usar ela Por 256 vezes Tá Então vamos voltar aqui A nossa Craft Aqui da nossa semente Maluca Vamos precisar fazer Essa semente Aqui Ah, caçamba Eu vou ter que voltar lá Vai dar 10 Vai dar 10 Deixa eu ver aqui Eu preciso de 4 Então eu vou ter duas sementes É, mano Não é mole não, cara Não é mole não Eu vou usar de coisas aqui Ok, 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 ok Beleza Eu tenho aqui trigo E eu vou usar esse trigo Pra fazer essa tal semente Aqui No meu baúzinho Eu tenho algumas sementes Que sobraram Aqui, né Deixa eu pegar isso aqui já Que talvez eu precise Então vamos ver agora Vamos ver agora Se a gente consegue Fazer essa tal semente Especial aí Vamos ver Olha Vamos colocar este 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 Assim Assim E vamos usar isso aqui Vamos fazer uma Duas Só dava duas Só deu duas, cara Que difícil Então temos Natura e Essência Vou ter que plantar Esperar Crescer Pra poder pegar A tal das A tal da Da essência lá Que a gente precisa, cara Vamos precisar Dessa essência aqui Natura e Essência Vamos precisar de duas Quase Seis delas Seis delas Então aguenta aí, galera Vamos ter que esperar Vamos ter que esperar Nascer Replantar E Colher aí Ok Pô galera Tô aqui ainda Af Pedando aqui Pra conseguir As essências Tô usando o Watering Can Pra Pra ela Crescer mais rápido Ó Tá vendo Então ela vai crescendo Mais rápido Aqui já consegui Oito essências Já Então eu fico Aguando ela Aqui assim Ó O Watering Can E aí vai crescendo Mais rápido Pronto Olha Olha Dez Já vou replantar Aqui de novo Pronto Temos dez aqui Já dá pra fazer A nossa Mundão 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 Como assim Mundão Pera aí Não era assim Ah não É assim Caraca Opa 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 Era assim Eu sou sempre Muito enrolada Impressionante Ok Beleza Já temos aqui Nossa Vitória Regia Tá Oito Vitória Regia O que que falta Falta mais nada Vamos fazer aqui Fazer uma só Tá Pra gente poder Dar baixa lá No nosso Achievement Né No nosso desafio E depois Eu faço mais Porque A plantação Vai ser grande Então tá aí Lily Pad Fertility Pronta Muito bem Como eu não tenho Nada por nada Feito aqui ainda Então não Compensa fazer mais Então eu vou fazer só uma E eu vou colocar aqui Ó Ai se eu não levar dano Né Ai Nunca vi bicha Pra dar dano Tem que colocar na água Ó Tá vendo Ó Af Ó lá E ela vai Fazendo as plantas Crescerem mais rápido Bom Vou aproveitar aqui Que eu tô aqui E vou colher Esses Minícios aqui Levando dano Adoidado Né Cara Se vocês souberem Um jeito de eu não levar dano Nessa porcaria Dessas plantas Digam aí Nos comentários Por favor Eu já vi um vídeo De um cara Ele andava Sobre as plantas E não levava dano Talvez seja Alguma armadura Talvez Não sei Pode ser que seja Uma armadura Eu proteja Eu protejo a plantar isso O que ele tá aqui Temos mais Minício Muito bem Vamos replantar aqui Nossa Que chuvada E chuvarada E leva dano E leva dano Muito dano Ai Que porcaria Prontinho Tudo replantado Direitinho Bonitinho Vamos guardar aqui O nosso Minício Vamos guardar aqui Também A nossa essência O nosso Liliped E tal E tal É Agora a gente tem que ver Qual é o próximo passo Aqui Já fizemos o Liliped O Fertility Né E agora A gente tem que ver Como se faz A tal das Sementes De minério Né Então precisamos fazer Iron Iron Seed Essa aqui Ai Mora o perigo Vamos precisar De Minício Seed Beleza Império Essence Que faz Qual Strong Infusion Stone Que legal Vamos ter que fazer Essa bagacinha Aqui Regular Infusion Weak Infusion Weak Infusion Já temos Vamos precisar Dessa Regular Infusion Olha Dá pra fazer Com a nature Essence Oito delas Ah Fica Seta Vamos fazer Temos quatro Vamos ter que Pegar mais Nature Essence Vamos ter Vamos ter que Fazer Treco Crescer Mais rápido Vamos lá Ai para de me dar Dano Porcaria Ok Ok Dá pra Af Sabia que ia levar Dano Vamos plantar Novamente Aqui Para deixar No jeito E Vamos precisar Agora Do que Eu estou Muito Enrolada Com essa Porcareia Strong Infusion Essence Regular Weak Regular Regular Precisa de uma Weak Infusion Será que eu posso usar Essa que está usada Pode Tem que fazer uma de cada Dessas pedras Para poder trabalhar Com elas Então eu volto Já já Com todas as pedras Feitas Prontinho Voltamos Aqui Já temos as Três pedras Foi difícil Eu tive que fazer Essência De Obsidian Para poder fazer Essa terceira pedra Aqui A Ainda tem Outras duas Extreme Master Não sei o que Precisa de muita Coisa que eu não Tenho Ainda Então Por enquanto É isso aqui Que a gente vai Ter Olha tem mais Eu fiz a Wicked Infusion Hoje A Regular E a Strong Ok Ainda temos Ainda temos E Master Exatamente É isso aí Que eu falei Mesmo Então Essas aqui Vão ficar Para quando tiver Muito mais Plantações Porque precisa De umas coisas Que eu não tenho Ainda Então temos Três pedras Aqui E Não precisar Fazer Wicked Infusion De novo Para poder Fazer Essa daqui Porque a gente Usa Ela Várias Vezes Então Uma Usa A outra Para fazer Então Está aqui Então Bora lá Fazer Nossa Iron Seed Vamos ver Se a gente Vai conseguir Vamos fazer A Império Primeiro tem que fazer Essa Crucial Que é feita Com a Astio A Astio Para fazer Assim Pega a Wicked E Bota No início Ao redor Temos Astio Agora A próxima Coisa A se fazer Deraí Que é muito Chato De fazer Essa bodega Fizemos Astio Agora Temos Que fazer Crucial Que é Na regular Pegamos A regular E Colocamos Astio Aqui 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 E temos Crucial Ok Agora Temos que trocar Provavelmente Vamos ter Olha só Que pouco Que fica Uma só Uma imperecência Cara Mano Vou precisar De mais coisas Vou precisar De mais Eu preciso De pelo menos Umazinha Uma semente Uma semente Por enquanto Ok E agora Vamos agora Com essa daqui Mais umazinha Quatro Pronto Beleza Beleza Galera Temos aqui Iron Seed Finalmente Finalmente Cara Que coisa Mais horrorosa Vamos plantar Nossa Iron Seed E vamos colher Pela primeira vez Uma essência De Iron Beleza Temos uma essência Aqui Vamos colher Olha lá Nossa primeira Essência De Iron Vamos replantar Aqui O nosso Nossa Iron Seed E o vídeo Vai ficar por aqui Vamos voltar Lá No nosso Livrinho Né Voltar no nosso Livrinho E marcar O que a gente Conseguiu fazer Hoje O vídeo Ficou Bem grande Pelo menos Bom Eu vou editar E vou diminuir Mas enfim Fizemos Lilipads Of Fertility E craftamos A Iron Seed Essa do diamante Vai ser muito difícil Difícil então Nem se Nem te conto Vai ser muito mais difícil Vou ter que Ter muita coisa ainda Galera Talvez eu tenha que Mudar Para outra Nossa Vamos para Era da exploração Que massa Muito legal Ok Bom galera O vídeo fica por aqui Eu espero que vocês Tenham curtido Não se esqueçam De deixar aquele like Maroto Se vocês gostarem Tá Façam comentários E compartilhem O vídeo Nas redes sociais Ok Um super beijo Para vocês E até o próximo Vídeo Tchau Tchau Tchau